Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, hoje eu vou estar testando algumas boquilhas a pedido do Rodrigo, beleza? A primeira boquilha que eu vou estar utilizando é uma boquilha da Barclay, vintage ZZ, número 5 Uma boquilha que eu fiquei bastante tempo usando, que a gente vai estar aí hoje comparando Agora a gente vai testar a boquilha Meyer, número 6 O boquilha que eu vou passar a usar agora e que eu adquiri com o Rodrigo E para terminar a gente vai terminar com essa boquilha aqui da Van Dory 45, que está disponível aí para adquirir com o Rodrigo É isso aí, obrigado pessoal Obrigado Obrigado Obrigado